Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu vim falar sobre o filme de ação Alerta de Risco, estrelado pela Jessica Alba e lançado diretamente na Netflix. Antes, eu queria pedir para você seguir o canal do Meio Amargo aqui em cima e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo. A trama acompanha a Parker, uma militar enviada à Síria, mas quando ela descobre que o pai dela faleceu, ela retorna à cidade de origem apenas para suspeitar que o acidente anunciado pelos policiais, na verdade, tenha sido um homicídio. Então ela começa uma investigação paralela por conta própria. Desde os primeiros minutos desse filme, a gente já percebe que não se trata de uma produção muito boa. O roteiro é bastante fraco na construção de personagens, nos diálogos, a direção não é muito inspirada, as atuações são todas nível B para baixo. A gente não está trazendo nenhuma novidade para ninguém, até porque parece que todos os profissionais envolvidos estão muito cientes de que eles não estão fazendo uma obra-prima aqui. Nessa hora é importante lembrar que nem todo filme foi feito para ganhar Oscar, Globo de Ouro, para passar nos festivais de Cannes, Belém, etc. Enquanto algumas obras têm como ambição esse reconhecimento, esse prestígio, outras existem apenas para fazer a máquina girar, para garantir mais volume, sobretudo num serviço de streaming como a Netflix, que é vendida com base nessa quantidade de lançamentos semanais. Então esse é o tipo de projeto que, se fosse na época das videolocadoras, teria sido lançado diretamente em fita. E aqui a gente sabe que vai ter uma passagem discreta pelos serviços, até ser esquecido, perdido, ali no meio de um catálogo enorme. Para um filme de ação surpreende que as cenas de luta sejam um tanto estranhas, mal coreografadas, dirigidas e montadas. O que eu quero dizer com isso é que a nossa heroína é vendida como uma pessoa muito letal, de grandes habilidades, mas a gente não vê exatamente o senso de estratégia ou de sobrevivência que ela teria adquirido trabalhando no cenário de guerra. Pelo contrário, o que a gente encontra é algo muito mais simples e que beira uma comédia involuntária, por exemplo, quando a Parker enfrenta homens usando metralhadoras e ela, apenas com uma vassoura, consegue eliminar três homens. Sim, a gente sabe que ficções são improváveis, que existe todo esse princípio da suspensão da descrença, mas também existe um limite de até onde o espectador pode acreditar nessa construção cênica. Por exemplo, aqui cada vez que a Parker persegue algum inimigo, ela sai correndo, literalmente, no meio da rua, sem planejamento, sem estratégia, ela não se esconde e consegue entrar em lugares muito protegidos, secretos, com câmeras, com policiais, sabe-se lá como. Na hora das lutas com socos e chutes e facas, é estranho como as cenas são pausadas, muito lerdas, para o cinema de ação. Uma das alternativas mais comuns nesse caso teria sido filmar cada cena de ação em vários ângulos para depois a montagem conseguir picotar, articular de maneira muito mais veloz e esconder o tempo de preparação entre um movimento e outro. Mas aqui a diretora indonésia Muli Surya prefere que os atores operem dentro de planos muito mais longos, sem cortes, e eles não estão exatamente preparados para esse nível de luta que a gente encontraria, por exemplo, em Jumik ou em Atômica. Então eles dão um soco, se ajeitam, olham para onde eles vão agir em seguida, é muito claro que eles estão passando os passos e a coreografia na cabeça enquanto atuam. Os raríssimos momentos com alguma ambição estética um pouquinho maior se encontram, por exemplo, no momento onde a gente tem o reflexo de um incêndio no vidro do carro, projetado sobre o rosto da Parker, mesmo assim os efeitos visuais não são muito competentes, ou quando ela tem uma cena de luta dentro de um bar em chamas. Mais uma vez, o que chama atenção são os problemas nos efeitos visuais, e não exatamente a emoção ou o trabalho físico dos atores envolvidos. O roteiro sugere que a Parker amava muito aquele lugar, o bar Marias, que o pai construiu para ela, mas a gente não vê a atriz realmente demonstrar qualquer carinho por aquele estabelecimento, e nem mesmo a saudade ou a tristeza pelo pai morto são trabalhados a contento. A gente não tem um processo de luto que se desenvolva de maneira competente. Isso porque a alerta de risco tenta mostrar que a nossa heroína é uma mulher forte, ela é muito bruta, quando ela fica irritada com alguém, ela apenas pega a faca dela e sai correndo em direção aos adversários para esfaqueá-los. Essa é uma maneira já um tanto antiga de tentar homenagear mulheres ou fazer um cinema feminino, que implica em atribuir a elas características normalmente muito valorizadas nos homens, ou seja, que elas sejam brutas, violentas, sanguinárias, como normalmente acontece com os heróis de ação. Em outras palavras, a gente tem um filme dirigido por uma mulher, estrelado por uma mulher, mas que ainda defende um imaginário, um ideal de masculinidade. Em pleno século XXI, muitas atrizes já reclamam dessa maneira bastante limitada de perceber a feminilidade e de perceber a força ou o valor ou o caráter de uma pessoa. A gente deveria poder conceber uma mulher forte, íntegra e digna de conduzir uma história sem que ela precisasse necessariamente ter uma faca ou uma metralhadora na mão. Politicamente, a produção é bastante ambígua, isso porque, por um lado, ele tem essas lideranças femininas, a Jessica Alba é uma atriz latina, a personagem fala muito sobre a sua latinidade, enquanto os vilões são homens, brancos conservadores, religiosos, que representam essa tradição, família e propriedade. Mas, ao mesmo tempo, ele trata os personagens sírios como apenas bandidos e terroristas, e na hora que a nossa personagem latina está muito triste, ele simplesmente organiza um grande funeral ao som de La Diorona, o que não deixa de ser uma simplificação e um estereótipo. A gente nem pode falar de uma narrativa propriamente crítica em relação à política, ou em relação a esse mundo masculino, porque ele cai no conformismo de sugerir que todo político é corrupto a si mesmo, se você quiser alguma coisa bem feita, você tem que fazer com as próprias mãos na base dos músculos. Então, o discurso defende pela enésima vez o valor do individualismo e do heroísmo em detrimento do social, da coletividade. Mesmo o nome da protagonista, Parker, é muito ambíguo, porque ele pode servir tanto a um homem quanto a uma mulher, a heroína acaba sendo beneficiada quando a confundem com um homem. Ainda na base de confusões e inadequações, a gente pode falar que nem o título é muito feliz, a alerta de risco é bastante genérico, não tem muito a ver com a história, e foi a solução que a Netflix Brasil encontrou para o original Trigger Warning, que seria uma espécie de alerta de gatilho. Na verdade, nem alerta de gatilho tinha muito a ver com a história original, porque esses gatilhos que a gente entende hoje como temas sensíveis não são trabalhados de modo algum na trama. Afinal, a gente tem para Jessica Alba esse presente um tanto agridoce, porque sim, a atriz recebe mais uma oportunidade de estrelar um filme, o que não vinha acontecendo com frequência, mas também não é um filme onde ela pode realmente demonstrar seu talento ou se sobressair, ou uma obra que vai relançá-la ao estrelato. Ironicamente, alerta de risco não é nem um filme ruim o suficiente para ele ser parodiado, ridicularizado e começar a fazer parte de uma cultura pop, por exemplo. Se a gente fala que o streaming não serve para inserir um filme na história do cinema, porque os lançamentos direto nas plataformas são muito facilmente esquecidos, se perdem, ainda mais do que quando eles passam pelo ritual da sala de cinema. Neste caso ainda, nessas produções de ambições muito modestas, ele corre o risco sincero de desaparecer das nossas memórias, e da página principal das plataformas em pouquíssimas semanas e não ser encontrado mais. Se é uma coisa que interessa nessa iniciativa, ela nos ajudar a pensar sobre a descartabilidade cada vez maior do cinema em tempos digitais. É isso, eu fico por aqui hoje, me diz aqui embaixo se você viu, se gostou do Alerta de Risco, siga o canal do Meio Amargo, também não deixa de acompanhar os textos que eu publico todos os dias em meioamargo.com e de acompanhar nas redes, arroba Meio Amargo Cine. Até a próxima!